Cliente é baleado por dono de oficina, Mônica Novaes chega aqui na tela. Mônica, estava com saudade de você, sextou minha querida. Cliente é baleado por dono de oficina, como é que foi isso? Conta pra gente. Boa tarde, Jaqueline, uma ótima sexta-feira a todos que nos acompanham. Olha, a gente estava aqui se posicionando, cheguei um pouquinho atrasada aqui, mas há tempo de entrar com você para dar essa notícia. Eu já estou posicionada também com a equipe do Giro, já está aqui ao meu lado o Major Leonardo para dar mais detalhes sobre essa história. Agora pensa, o dono da oficina lá ficou muito nervoso porque o cliente não estava satisfeito com o resultado do serviço. Eles acabaram tendo uma briga, entrando numa discussão e aí esse dono da oficina, que também é mecânico, faz ali os trabalhos, acabou baleando o cliente que foi levado com vida para o hospital de urgências. A gente ainda está aguardando a apuração do atual estado de saúde desse cliente. Eu vou conversar mais agora com o Major Leonardo. Muito obrigado, Major. Foi em questão de menos de uma hora, poucos minutos, a polícia chegou então já ao dono da oficina que tentou fugir. Positivo. Após a prática desse crime bárbaro, essa tentativa de homicídio, as equipes de inteligência da polícia militar, seguindo as diretrizes do comando de policiamento da capital e do comando da nossa corporação, iniciaram diligências na tentativa de localizar esse autor do fato. Poucos minutos após a ocorrência desse crime, nós conseguimos localizar o autor dos fatos e realizar a prisão do mesmo. Verificamos que ele já tem na ficha criminal dele outra passagem por homicídio, ocorrida cerca de três anos atrás. Também conseguimos localizar com o criminoso o veículo que ele utilizou para ser evadido do local que ele praticou o fato. Agora a gente explica que tudo isso aconteceu no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, que é onde ele tem essa oficina, mas a gente está aqui na central de flagrantes de Aparecida porque a prisão dele aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia. O que ele veio fazer? Ele mora aqui em Aparecida? Ele estava atrás de um advogado? Logo após a prática do fato, as equipes foram até o local ocorrido e lá levantaram informações do que eu mesmo teria saído em busca de advogado. Nós conseguimos identificar o advogado, que ele estava indo atrás, e no local lá conseguimos localizá-lo já na presença do advogado e realizar a prisão dele. Vale ressaltar que o mesmo estava na posse da arma de fogo que ele utilizou na tentativa de ceifar a vida da vítima. Essa arma de fogo estava com quatro munições deflagradas e uma munição intacta. Deu para saber quantos tiros atingiram essa vítima? Ele tem autorização, né? Essa arma é legal? Bom, com relação à quantidade de disparos que veio alvejar a vítima, a gente ainda não tem essa informação porque aí cabe um profissional da área médica para verificar ali a quantidade de perfurações. Mas sabemos que ele efetuou quatro disparos com essa arma de fogo, um revólver calibre 38. E ele tem porte de arma? Negativo. Ele não tem o porte de arma, então ele está sendo autuado pelo flagrante de tentativa de homicídio e do porte ilegal de arma de fogo. Agora, isso chama muita atenção, né, Major? Porque é uma discussão aparentemente banal por causa de um serviço e acabar de uma forma tão violenta. Isso mesmo. Ele confessou à equipe que eles tiveram um desentendimento, né, um desentendimento dos acordos comercial. A vítima estava fazendo o serviço de motor do veículo com o mesmo e nesse desentendimento veio essa tragédia, né, esse fato. Então, muito obrigada ao senhor pelas informações. É isso, Jaqueline, a gente mostra, né, essa atuação sempre muito dinâmica, muito rápida da polícia e que isso tudo seja apurado, né, porque é muito descabido, é uma reação muito desproporcional diante do problema que eles enfrentaram. A gente precisa deixar bem claro esse assunto, porque serviço mal feito tem sempre, a pessoa vai lá reclamar mesmo, tem que ir com calma, mas também não pode ser recebido a bala. Bom trabalho aí de ter identificado e já identificado todo esse caso. Agora, pergunta para o Major, Mônica, sobre essa situação. Ele falou que ele não tem esse registro de arma, né, e como é que foi a abordagem dele, como é que foi que a polícia encontrou esse homem? É, como ele contou aqui para a gente, ele já estava na companhia do advogado, né, ele já tinha percebido que a situação para ele ia estar complicada, foi bem isso? Isso mesmo, e a arma foi encontrada já com o mesmo ali, naquele local em que foi feita a prisão em flagrante. Não reagiu, inclusive, confessou a prática do crime. Agora então, né, Jaqueline, é ele se acertar aqui com a polícia civil, que deve concluir um inquérito, né, e dar seguimento ao processo. Então não ia ter reação nenhuma, porque já estava sabendo que tinha feito coisa errada, já tinha procurado um advogado, né, mas não se faz. Gente, para reclamar vai ter sempre, isso não pode virar moda. O mundo já anda tão violento, imagina só, Mônica, se isso vira moda, né, vai lá reclamar e acaba o cara todo labaleado. É, não pode ser uma reação assim, né, desmedida como essa, senão, como é que faz? O direito do consumidor de não gostar daquele serviço pelo qual ele está pagando, né, afinal de contas, a gente deixa bem claro ali que não foi um favor, né, ele não estava fazendo um favor. É aí uma relação, né, entre cliente, prestador de serviço, então tudo isso tem que ser muito bem investigado. Quando a pandemia veio destruindo tudo, tinha gente que falava assim, ah, para melhorar o pessoal, parece que não funcionou não, gente. Além da gente ter sofrido muito, o pessoal parece que ficou mais raivoso ainda, né.